Bom dia, bom dia, bom dia, estamos de milha boat hoje, ó, primeira pescaria que eu vou fazer com a carreta, tá? Já vamos descer aqui e hoje começa a nossa saga, a nossa busca por um robalão, recorde pessoal. Hoje meu recorde pessoal é 118 centímetros, eu quero ver se eu consigo quebrar esse recorde esse ano ainda, tá bom? Não vai ser hoje provavelmente, mas se acontecer, nós estamos aqui pra fisgar o bicho. Preparado nós estamos, ó. Minha boat, tudo aí e tal, olha a lua, nossa, que paisagem, vambora. Meu Deus, os pernilongos estão demais aqui. Senhor, amado. Ah, não vou nem levantar com a calça, não. Não vai ser mesmo. Não vai ser mesmo. Nossa Logo tô com muita fome Acho que ninguém tem vindo pescar aqui Bom dia, bom dia, bom dia galera Vamos começar então aqui Vamos achar um canto aqui Vamos tacar essa Essa isca aqui de superfície 12 centímetros e meio Se eu não me engano Nós estamos na busca de roubá-lo grande Então não vai ter jeito Tem que tacar a isca grande E aí eu conheço um pontinho aqui Que eu quero jogar a isca ali Tchauzinho Valeu garoto Vai embora E foi embora galera Primeiro Ah Mas olha Rapaz que eu tenha perdido a briga Perdido todos os ataques Não vai ter que ir embora Não vai ter que ir embora Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 O ventinho é fácil, hein, galera? Vamos ver. E aí? Oh, no, 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 no. E aí? Tá, 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 tá? E aí? 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 O resultado da coisa é que eu acho que embolou lá dentro a corda, mas eu nem vou tocar. Eu não sou nem louco de tocar na língua aqui, ó. Na linguinha dele aqui, ó. Na cordinha. Eu acho que a cordinha ela embolou na hora que eu dei partida, ele pegou. Só que ele pegou e já voltou. E morreu. Travou a linha, a cordinha voltou, ele puxou a cordinha de volta. Ou seja, ela enrolou o contrário, né? Ela deve ter dado um nó e enrolou o contrário. E aí? Ele morreu. Aí fui tentar ligar, já tava tudo travado, não tinha mais o que fazer. Na hora que eu puxei pra ligar, eu acho que eu firmei o nó, né? Porque eu fui tentar ligar, né? Não tinha o que fazer, só tem um jeito de puxar ela. E aí, cara, ó, só por Deus, do nada eu tô gravando um story lá no Instagram. Meio que soltou um pouquinho, daí a corda começou a mexer. Foi opacitamento, tá quase girando. Ela dava tipo um... Olha, um... Nem um quarto de volta. E aí ela, do nada, ela deu uma travadinha. Eu falei, nossa, se travar eu consigo fazer pegar. Aí deu uma travadinha, eu puxei na partida e ele pegou. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Só que o motor ficou erguido, ó. Eu não tenho como baixar ele, porque pra eu não baixar ele, eu preciso colocar no acelerador aqui no engatado. Então, pra isso, eu tenho que desligar o motor, né? Eu não sou nem louco de mexer, que eu tô longe ainda. Eu queria pescar aqui nesse dock aqui, ó, nem vai dar. Bom, galera. Foi isso. É quase uma sobrevivência hoje, hein? O rio cheio de jacaré desse aqui, eu não ia querer passar a noite, não.